Olá, na edição desta sexta-feira do TVE Esportes, você vai conferir. Final de semana aí com muita velocidade no Autódromo de Tarumã, começam os Campeonatos Gaúchos de Superturismo e a Copa Classic. Quatro judocas da Sugipa são convocados para os Jogos Olímpicos de Paris. Por falar em Paris, França, estará lá na França a gaúcha Angela Grass, árbitra internacional de vôlei e participa hoje aí do TVE Esportes. Bom dia, muito bem. Amantes do automobilismo, preparem-se aí porque está chegando mais um sábado e de muita velocidade no Autódromo Internacional de Tarumã. O Veloz Circuito, localizado em Viamão, na região metropolitana da capital, recebe as primeiras etapas de 2024 dos Campeonatos Gaúchos de Superturismo e Copa Classic. A Superturismo é a principal categoria do automobilismo gaúcho e vai para a sua oitava temporada. Mais de 30 carros são esperados no grid nas sete classes de disputa. Na principal delas, a GT, um dos favoritos, é o protótipo MC Tobarão, que faturou o título no ano passado. Serão duas horas de corrida, com largada a uma e meia da tarde. Além da prova de abertura em Tarumã, ao longo do ano haverá outros quatro eventos, dois em Guaporé, um no Veloparque e um segundo no rápido traçado Viamonense. Mas também vai ter grid cheio na Copa Classic, com Unos, Scorts, Opalas, Chevetes, entre outros velhosos e furiosos. Teremos mais de 40 carros na pista, marca recorde em Tarumã. As baterias da Copa Classic estão marcadas para as 11h40 da manhã e às 4h da tarde. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do Autódromo. E para quem não puder ir a Tarumã, a Curva do S, canal disponível no YouTube, vai transmitir todas as corridas do dia. Agora a gente vai falar de Olimpíadas, porque a gente está recebendo aqui a Ângela Grass, que é um dos destaques da arbitragem do vôleibol. E a Ângela que tem aí uma trajetória desde os anos 1980 e uma carreira de destaque nacional, internacional. E que agora vai para as Olimpíadas de Paris. Bom dia, Ângela. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar sobre essa tua caminhada para as Olimpíadas. Agora foi escolhida a árbitra, vai participar das Olimpíadas agora em Paris. E eu acho que é legal, pessoal, a gente dar uma retomada. Como é que foi essa trajetória, que tem o ano 2023, tem toda uma trajetória anterior, mas o ano 2023 foi um ano-chave para essa convocação. Foi bem definitivo. Na realidade, da outra vez até que a gente conversou aqui, eu pontuei as principais competições. Que a gente, como árbitro, a gente vai adquirindo categorias. E eu atingi a categoria A, que seriam as melhores competições a nível internacional. Então, teve todo um trabalho durante 2022 e 2023 em competições de alto nível, como a Liga das Nações, o Mundial e o Pré-Olímpico. E dentro dessas competições, a gente vai sendo avaliado. E quanto melhor a nossa avaliação, a gente vai tendo a chance de participar para tentar galgar uma vaga nas Olimpíadas. E, para mim, a felicidade aconteceu. Aconteceu no final de 2023? Não, a gente terminou, fechou 2023, uma expectativa de ter feito um bom trabalho, um excelente trabalho nessas competições. E com a esperança, então, de receber essa convocação. E aí, no final de janeiro, ela chegou por e-mail, através da Federação Internacional de Vôlei. Bom, para o pessoal ter uma ideia, vai uma, um árbitro, uma árbitra. Apenas um árbitro por país. Por país, né? Exato. O peso dessa escolha, né? A gente tem que salientar isso também. Tem o teu trabalho anterior, em âmbito da Liga das Nações, Mundiais e tudo mais. Mas, para as Olimpíadas, foi escolhida apenas uma. Apenas um árbitro. Porque, para essas outras competições, como ela é dividida por semanas, e aí leva praticamente, assim, mais de um mês para elas acontecerem, tem outros árbitros que participam em outras etapas. Então, pode ir mais de um árbitro do país. Mas, para as Olimpíadas, é apenas um representante. Eu acho que, bom, a gente pode, mas a escolha é quase praticamente como os atletas são convocados para participar das Olimpíadas. Eu acho que o sentimento, a gente pode dizer que é o mesmo para ti, né? Como árbitra, né? Sendo escolhida para as Olimpíadas participar. Eu diria até que, para o árbitro, a emoção é maior, né? Porque a concorrência é tão grande, né? Que, assim, que a gente diz, são vários árbitros internacionais pelo país, né? Então, a possibilidade de tu participar, sendo uma Olimpíada, a cada quatro anos, às vezes se torna, assim, uma coisa difícil, assim, de a gente vislumbrar, né? Então, quando a gente conquista, eu acho que a emoção é maior até do que um atleta. Será que é alcançado? Será que não? Que o atleta pode ir várias vezes, né? E a gente, pode ser que a gente vá uma vez, pode ser que a gente não vá mais. Então, é enorme. A gente sabe da tua trajetória em mundiais, em Liga das Nações, são competições internacionais também de muita importância, de muita responsabilidade. Tem, claro, o âmbito nacional também, mas o que modifica? O que tu está esperando? Qual é a tua expectativa? O que vai modificar para ti a questão de treinos e até mesmo os jogos? O que vai modificar em relação às Olimpíadas? Bom, as Olimpíadas, elas acontecem de quatro em quatro anos, né? Então, com essa expectativa de vir essa convocação, você não tem a experiência de trabalhar numa competição neste nível, né? Como a gente tem no Mundial, numa Liga das Nações, que acontecem com mais frequência. Então, Liga das Nações, eu trabalho todos os anos. Então, praticamente, você fica mais confortável por já saber como é a situação de estar numa Liga das Nações, ou num Mundial. Já numa Olimpíada, não, né? Então, é como se fosse a primeira convocação de um atleta, né? É uma expectativa muito diferente. A gente tem uma... parece que a gente tem uma responsabilidade maior. Porque o atleta, ele vislumbra a medalha olímpica, assim, como um título de consagração da carreira dele. E a gente vislumbra uma arbitragem Olimpíada também como uma conquista dentro da nossa carreira de árbitro, né? Então, assim, o árbitro que alcança é o maior patamar que pode chegar dentro de uma arbitragem, né? Tu imaginas encontrar um pouco mais de estresse nas quadras, em relação, por exemplo, a Mundiais e Liga das Nações? Digo, em relação aos atletas. Estou como árbitra, tu espera encontrar mais, vamos assim, até o psicológico dos atletas modificados em relação a outras competições internacionais. Olha... Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade em relação à conquista, né? Eu acho que eles devem ter, assim, uma responsabilidade maior em relação àquela conquista, de trazer aquele título para o país. Então, eu acho que daí o árbitro também entra com uma responsabilidade de ter um cuidado. Não que a gente não bater nas outras competições, né? Mas, assim, em relação a tu ratificar, de tu estar ali para ser o mais justo possível para que tenha aquela conquista do atleta, né? Porque ele realmente é o protagonista, né? Como a gente diz que a arbitragem são praticamente os bastidores, mas a gente tem a nossa conquista interna também, né? Dentro do grupo de árbitros. Então, acho que sim, acho que tem uma responsabilidade maior, exatamente por ela não ser anual. Então, a gente também tem uma preparação diferenciada. A gente tem reuniões, tanto que para uma Liga das Nações você não tem com tanta antecedência. Nós já tivemos para as Olimpíadas com mais antecedência, com um preparo melhor, com os coordenadores te passando informações e te pedindo mais detalhes em cada situação, exatamente para o vislumbrar essa conquista de uma medalha olímpica, que para o atleta tem um peso maior, né? Vai estar cuidado. Exatamente. Bom, rapidamente, antes das Olimpíadas tem Liga das Nações, é isso? Sim, temos Liga das Nações. Em maio, eu já começo na primeira semana do feminino, na Turquia, a partir do dia 14. Aí, terminando a primeira semana do feminino, eu já, este ano, vou atuar na Liga das Nações, no naipe masculino. Então, eu já fico na Turquia, em Antalha, para a primeira semana do masculino. Retorno ao Brasil no final de maio. E aí, na metade de junho, dia 15, eu vou para a terceira semana do masculino, que é na Eslovênia e Ljubljana. E de Ljubljana, na Eslovênia, eu sigo direto para as finais do masculino, que isso também, para mim, foi uma conquista, porque é a primeira vez que eu vou trabalhar em umas finais de masculino. Bacana. Então, na Polônia, em Luz. Show. Angela Graz, árbitra de vôleibol, vai estar nas Olimpíadas deste ano, em Paris 2024. Parabéns pela conquista e muito obrigado pela gente ver com a gente. Muito obrigada, agradeço mais uma vez esse espaço, né? Para mostrar que a arbitragem feminina também está chegando num mundo completamente masculino. Obrigado mais uma vez, parabéns. E a Confederação Brasileira de Judô convocou 10 atletas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Primeira lista tem quatro judocas da Sujipa de Porto Alegre. Entre os homens foram confirmados Daniel Carnin, da categoria até 73 quilos, Rafael Macedo, 90 quilos e Leonardo Gonçalves, limite dos 100 quilos. A tricampeã mundial, Mayra Aguiar, até 78 quilos, foi a única gaúcha chamada. Gonçalves vai disputar a sua primeira Olimpíada. Macedo vai para a segunda experiência após os Jogos de Tóquio. Bronze no Japão, na 66 quilos, Daniel Carnin retorna com o desafio de conquistar sua segunda medalha, agora na de 73 quilos. Maior medalhista olímpica do país, Mayra Aguiar, chega à sua quinta participação olímpica e busca a quarta medalha. E a bola oval vai voar nos campeonatos do Estado. Começamos pelo estadual de futebol americano. A primeira rodada será no próximo domingo com dois jogos e novidades. Matilha do Vale, time que surgiu da união entre os Chacais e Bulldogs, enfrenta um estreante, o Bears, de Parobé. O jogo será às 10 da manhã em Santa Cruz do Sul. E de olho na conquista do nono troféu do Campeonato Gaúcho e sétimo de forma consecutiva, o Santa Maria Solders recebe o Canoas Bulls às duas da tarde no Estádio dos Eucaliptos. Oito times despontam a competição deste ano. Os participantes foram divididos em dois grupos. No A ficaram Porto Alegre Pumpkins, Erechim Coroados, Gravata e Spartans e uma surpresa, a Chape FA, equipe do vizinho Estado de Santa Catarina. Os primeiros duelos dessa chave vão acontecer nos dias 13 e 14 de abril. No B estão os quatro times que entram em campo neste domingo, Solders, Bulls, Bears e Matilha. Também neste final de semana, começa o Campeonato Gaúcho de Rugby. A gerente executiva da Federação Gaúcho de Rugby, Ana Paula, faz um convite. O nosso Campeonato Gaúcho de Rugby, que está com o kick-off agendado para amanhã às 15 horas, no Estádio da Montanha. Lá, o Farrapos vai receber a equipe do Colonos na nossa primeira rodada. Para saber a tabela, por favor, nos siga no Instagram, arroba FGRugby. Nos vemos nos campos do Estado. Tem mais esporte programado para este final de semana? Confira a agenda. Final de semana de muita adrenalina em duas rodas. Dentro das comemorações de 36 anos de emancipação de São Vedelino, o município recebe a terceira etapa do Gaúcho de Downhill. A prova ocorrerá na comunidade evangélica. Em disputa, as categorias Elite, Sub-23 e Sub-30, Júnior, Juvenil, Infanto, Master e Veterano. No domingo, a partir da 1 da tarde, iniciam as baterias. Já em Farroupilha, na Serra, ocorre no domingo a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike. A primeira largada será às 8 da manhã, no Parque dos Mauri. Em disputa, categorias Elite, Base, Master, Paraciclismo e Estrantes, Feminino e Masculino. Em Ivoti, acontece a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Bicicross. No sábado, serão realizados os treinos livres. No domingo, a partir das 10 e meia da manhã, acontecem as disputas valendo o pódio. De hoje até domingo, ocorre em Santiago, região sul, a segunda edição da Copa dos Campeões 2024. A competição reúne as equipes campeãs da Série Ouro, Série Bronze e Copa RS de 2023, além da equipe da casa. O campeão ganha vaga na Copa Sul. Hoje jogam Atlântico de Erechim e Sercesa. E Ser Santiago contra Ser Itacurubi. E amanhã tem decisão na segunda edição da Supertaça Farroupilha Feminina em Santa Cruz do Sul. A partida entre o anfitrião Santa Cruz Futsal e a Mause de Pelotas começa às 8 da noite no ginásio poliesportivo Arnão. A gente fica por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia, edição de sábado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri